Se você busca por touros holandeses com índices que chamam a atenção, a linha G Premium da Genix vai fazer a diferença em seu rebanho. Concluindo nossa série G Premium, conheça agora Fantismo, Freelancer, Pendulum, Zotti e Rollout. Fantismo, com elevado PT a leite, ótimo mérito líquido e bom composto de uberi, é o tiro certeiro para quem é fã de alta produtividade. Freelancer, uma opção A2-A2, com bons índices compostos, como ICC e mérito líquido, é destaque para PT a leite, vida produtiva e eficiência. Pendulum, touro com elevadíssimo ICC e destaque absoluto para mérito líquido e DPR, além de boa vida produtiva e ótimo TPI. Rollout, se sua procura por composto de uberi, Rollout é uma grande escolha, combinando também bom PT a leite, vida produtiva e elevado TPI. Zotti, destaque absoluto para TPI, aliado a mérito líquido altíssimo, um bom PT a leite e melhorador para CCS. Zotti, é uma opção A2-A2, que vai fazer a diferença em seu rebanho. Esses são alguns dos touros G Premium da Genex, a bateria que veio para fazer a diferença. Gostou? Procure o seu representante e venha evoluir seu rebanho para outro patamar conosco.